O Ministério da Saúde autorizou a transferência de 12 milhões de reais para municípios que fazem parte da Agenda para a Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil. A agenda foi criada em 2012 para combater a desnutrição infantil em municípios onde é elevado o número de crianças menores de 5 anos com peso abaixo do normal. Os recursos podem ser utilizados, por exemplo, em ações de incentivo ao aleitamento materno e na suplementação de ferro e vitamina A para crianças diagnosticadas com desnutrição. De Brasília, Ricardo Carandina.